Oi galera, bom dia público do Rio, nós temos mais uma festa ali aqui, vamos fazer uma festa aí, uma batalha aí, se quiser uma salita aí, esse produto é passar uma festa pra vocês, querendo me esquentar, agradecer a cada um de vocês que nos acompanharem aí, assistindo nossos vídeos, e ultimamente temos tido aí bastante acesso aí, graças a ladeira, bastante visualizações, é só a galera se inscrever aí, tá ligado? Vai passar dando a ponta aí, tudo isso aí. Olha aí pessoal, hoje aí a festa caia em batalha o dia todo, vai entrar pela noite, o que quiser vai dar bom. Até mais. Tchau, tchau. Isso aí pessoal da linha, isso aqui é a pescaria, só tá na rede aqui, busca da tainha, vamos ver o que vai dar aí, tudo. Já tá cedo ainda aqui, já tem bastante vento já, não tá muito forte não, mas tá ventando bem. O parceiro deve ter solto na rede devagarzinho, hein. É pessoal, aqui é o que vai dar bom pano de rede, tentando aqui, botar dois panos e formar maia 20, aqui é o que vai dar bom pano de rede. E aqui ó, a próxima aqui é a maia 25, vamos ver qual que bate melhor aí, pra gente tá pescando com aqui, melhor render. O que tá batendo aí, o tamanho da tainha que tá batendo, pra gente pescar com essa própria área. A rede aqui ficou grande, vai lá na beiradinha lá, deixa uma pequena distância lá, pra não tá enganchando. Isso aí pessoal, fazendo a retirada da rede aqui ó, vocês podem ver aí, tem pouca tainha hoje, minha tainha tá miúda, hoje aqui tá fraco de tainha, mas a gente não vai desistir não, só que vamos tá mudando de pescaria, vamos inventar aqui uma outra modalidade aqui, pra tá livrando aí a peixada, desse modo aqui, a pescaria de rede a volante aqui, hoje tá fraco. Vamos ver o que que a gente apronta aí. É pessoal, lança muito fraco mesmo, pouca tainha. É assim mesmo, pescaria é, desse jeito aí. É isso aí pessoal, agora ó, vamos descer mais um pouco aqui, pra ver o que a gente pode agitar. Tá inventando aí, beleza? Se Deus quiser, vai dar tudo certo aí, vamos tá, conseguindo aí, pegar uns peixinhos aí, pra levar pra, pra casa. Olha aí galera. Olha aí pessoal, agora vamos tá esticando a rede aqui no garapé. Pra ver se ela aqui é, um lado pro outro, uma relinha na estaca ali ó. Agora vamos tá esticando ela aqui, pra gente ver o resultado aí mais tarde. Olha aí galera, tá enchendo ainda pessoal, correndo pouco aqui. Ficou bom de botar ainda aqui, quando tá correndo demais aí já é complicado. Não dá pra botar principalmente só dois. E hoje é que pelo jeito aqui tem bastante bagulho, hein. Minha maré não tá tão grande não, mas tem bastante cisco. Mas vamos ver o que a gente consegue aí. Vamos ver o que a gente vai ver o que a gente vai ver. O que a gente vai ver, é, é. A gente vai ver o que a gente vai ver. é isso aí o primeiro pé aqui não é tão largo não galera mas a rede vai quase toda vai sobrar aqui mesmo bem pouco aqui no finalzinho já pessoal chegando aqui na beirada isso aí segura aí pessoal tá tirando a rede aqui que ela soltou galera lá da estaca fizemos um nó lá para ela ficar meio folgado para subir de acordo com a maré e aí o baguinho passando vamos tá limpando ela aqui tá limpando ela aqui galera muito bagulho aqui aqui atrapalha demais e aí vai vai e aí e aí e aí e aí e aí só vou ter que dar uma pausa aqui e aí 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 Estão comendo aqui a chanharzinha Mas vamos ver se O maré parar e começar a voltar Vamos ver se na vazante eles Vem por aqui novamente Pra tá se enganchando aí na rede E aqui é grande pessoal Que ela é A maia dela é grande A chanharzinha Bastante comprida Bastante comprida Estamos chegando aqui no finalzinho da rede Amarrando aqui A beirada pessoal Lá ela ficou uma parte Pra fora e aqui ela fica mesmo Amarrada bem na beiradinha aqui Isso ai Isso ai galera Chegou aqui no final da rede Agora vou tá amarrando aqui Agora vou tá amarrando aqui Algum lugar aqui da mangueira Aqui na raiz Vamo ver o que vai daí Aí pessoal aqui Estamos já tirando a rede aqui ó Mas aí deu bastante cisco Vai tirar mais aqui um tanto dela aqui Que como tá um pouco aí Enrolada e bem atrapalhada aí Não comecei gravando Mas aí tamo aqui galera Até o momento ainda não vem nada Não vem nenhum peixe galera Só cisco Hoje o cisco caralho tá danado Tá dando trabalho pra nós aqui hoje Aí como é que tá aí Essa aqui é boa pessoal Que ela é a maia dela é grande Uma maia 50mm Aí o cisco sai fácil Mas peixe que é bom nada É assim que é pescaria galera A hora da boa hora não dá nada E assim vai batalhando Que nós vamos parar pra limpar ela aqui E organizar tudo aqui Que tá chegando a noite aí E vamos fazer a pescaria E vamos fazer a pescaria durante a noite aí pessoal Até mais galera Bom dia galera aí do canal Que nos acompanha aí Bom dia para todos Olha a regia que embolou galera Na maré da noite Bota no gelo aí Bastante gelo aí Pra não estragar aí Pela manhã a gente limpa aí O parceiro Adaiuto aí Fala galera Na luta aqui Aê turma Isso aqui é Vou só do lança aí Dessa regia aqui que embolou Restante aqui da produção Bagote aí Tainhada Eita cabra bom Reserva É isso aí É o craque É isso aí galera Até mais Reserva